E hoje é dia de pré-estreia de Duna 2. Isso quer dizer o quê? Que essa é a semana de lançamento do filme nos cinemas de todo o Brasil. E ó, o pessoal já veio aqui pra assistir antes de todo mundo esse que é um épico dos cinemas. E ó, falar pra vocês que eu tô muito empolgado pra assistir Duna 2, por quê? Primeiro que eu adoro ficção científica, gostei demais do primeiro filme, mas também tem todo um esquema que o primeiro filme ganhou um monte de Oscar. E a crítica agora pro segundo tá sensacional. No momento que a gente tá gravando, no Road to Tomatoes, tem 97% de aprovação da crítica. Você quer mais? Os produtores estão muito animados. O elenco disseram que entregou tudo, então assim, eu tô muito animado. Porque como eu gostei do 1, falar que o 2 tá mil vezes melhor, não é possível. Quero ver de perto. São duas horas e meia, mais de duas horas e meia de filme. Então, eu gosto de filme assim, porque quer dizer que tem muita história pra contar. Então, eu tô muito ansioso e vou agora assistir aqui em São Paulo a pré-estreia de Duna 2. Vem comigo! Tudo bem. Eu tô aqui, eu tô aqui. Faz tempo que você não tinha esses pesadelos. Conta pra mim, em poucas palavras, o que você achou do filme? Venha assistir, porque uma vez só vai ser pouco. Você vai ter que assistir de novo e de novo pra curtir tudo isso daqui. Venha ver na melhor sala que você puder. Melhor cinema que você puder, melhor som que você puder. Porque a experiência vale a pena. Você que gosta muito de ficção, tem alguma sensação ali de ficção que faz tempo que você não vê no cinema? Eu acho que toda a irritação que o Denis Villeneuve consegue criar pra esse filme é algo bem diferente de tudo que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que a gente tá vendo realmente algo novo, algo diferente, algo maior do que o comum. Andresa Delgado e Queiroga, quero saber em poucas palavras, o que vocês acharam do filme? Estou empolgada, emoção, montaria num verme, só quero deixar isso claro. É um filme imponente, é isso. E quero saber, ó, sem dar muito spoiler, tem uma treta ali no final, quero saber se você é time Zendeia ou não. Uma mulher traída é capaz de muita coisa, tá? Só quero dizer isso. Aquele olhar dela falou tudo, não precisava nem de... Só veio assim, ó, a lua me traiu, entendeu? De fundo, só isso. Com o Coates, não. Essa é uma forma de poder que o nosso mundo ainda não viu. O poder supremo. Marcela, em uma palavra, como você tá se sentindo depois do filme? Impactada, totalmente, absolutamente impactada. Lucas, conta pra gente, qual a sensação que o filme te passou? Cara, muitas. Esse filme tá incrível, eu acho que assim, falando de uma perspectiva assim, cinematográfica, a direção de fotografia tá incrível. Você vai assistir achando que você já viu tudo que do Netinho é de melhor no primeiro, mas esse aqui vai com certeza superar suas expectativas. Sound design magnífico. E fala pra mim, uma coisa que te chamou a atenção no filme? Olha, o filme ele é inteiro, como eu disse, impactante. Ele tira o fôlego conforme você vai assistindo. Se alguém informa de qualquer coisa, tudo na 1, 2, 2, 2. É aquele filme assim que você não quer piscar, porque você não quer perder nada que tá acontecendo. Ele é muito bonito de se assistir, é muito... As músicas, é tudo muito bem desenhadinho, pra causar um impacto tanto visual quanto no sol. Você fica... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, você nem sente a hora passando. É absurdo, é incrível. Você, mais uma sensação que teve do filme? A sensação que fica é que é, de fato, o Duna Parte 2 é um presente pra todos os amantes de ficção científica. Cuidem desse profeta com assassinos. Fate Rotha é um psicopata. Tamaz e Ituriana, conta pra mim uma coisa que te chamou muito a atenção no filme. Olha, o filme é maravilhoso. Aí, além de todas as cenas, como é composta a trilha sonora, onde cada detalhe, que às vezes tá no silêncio e às vezes tem uma música muito alta, esse detalhe é incrível como eles conseguem segurar mesmo no silêncio. E você, Itur? Cara, completando o que o Tamaz falou, tem hora que, inclusive, os elementos da cena compõem na trilha sonora. Então, rolou uma mescla, assim, que é sensacional. Mas eu também amei os figurinos e como eles compõem o aspecto cultural de Araki, sabe? Eu achei isso perfeito. Muito, muito legal. Pense bem no que vai fazer, Paul Atreides. Silêncio! Cara, acabei de assistir e tô impactado, tô impressionado. Eu tô... Nossa, eu não quero ler o livro, eu quero ver tudo de Duna. Como é que eu posso falar? Ó, primeiro, que é um filmão. Tipo assim, você olha... Ó, há quantos anos que a gente não vê um filme, tipo, dessa magnitude, um filme épico com personagens cativantes. Meio spoiler? Diretor não tem medo de matar personagem, que é massa. A parte política, a parte da cultura, a parte visual, a profundidade dos personagens, a parte de guerra. A trilha sonora, meu... Cada movimento, cada bomba, cada coisa é totalmente composto por uma trilha sonora incrível, assim. Meu, sem brincadeira, o filme tem o quê? Duas horas e meia, duas horas e quarenta e pouco? Não parece. Pra mim, parece um filme, sei lá, de uma hora e quase duas. Meu, que filme massa, sério. Se você não assistiu ainda, assista o primeiro, porque vale muito a pena. Dá pra você assistir nas principais plataformas digitais pra comprar ou alugar. E depois assista no cinema, porque tenho certeza que é uma experiência que... O primeiro ganha Oscar, bastante. O segundo vai ganhar todos os Oscars. Tô achando que vai ser que nem Senhor dos Anéis, sabe o que ganhou? Tipo, todos os Oscars. Qual Oscar que ele não levaria? Pelo menos, ó, fotografias, certeza. Diretor, ator... Meu, os atores, eles mandaram bem zaço. Tipo, a Zendaya, sensacional. O Timothy Alameda, com uma profundidade, ó, vai ser um filme que vai trazer muito, muito Oscar. Tenho certeza. Então, eu adorei. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então assistam Duna 2 nos cinemas. Você não está preparado pro que vai acontecer. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo. Obrigado.